Oh, quer foder com o italiano né piranha do caralho Ela engoliu minha piroca toda gulosinha Saciei sua fonte, saciei sua vontade de carburar essa droga Quer gestão inteligente, boto grana nesse site Dota fazendo dinheiro e o fudido tá contando história Movimento toda essa merda, tô de bloco em bloco Pego uma placa de racha e putaço Tô cortando por essa ziela pra chegar na loja Ela vai roçar na Mary Jeans, doidona de obra Vou tacar nessa piranha, não quer saber do amanhã Cinco putas internacionais vindo de Amsterdã Ela quer dinheiro e diversão, vem com o italiano Martelando seu grelhinho e go bob construtor A gostosa tá malhando, puta eu posso ser seu instrutor Agachamento na piroca pra você malhar seu clute Tô imaginando essa branquinha rebolando forte Tô imaginando essa pretinha me pedindo forte Droga sobe, droga desce, vai cair na loja Se meu up quer vir na mão, eu vou chegar com a peste Se a pasta tiver boas, noia faz pila de espera Se eu fumar esse colombinho, eu fico tão alegre Igual fiquei alegre te vendo dançar pelada Passa a mão no seu corpinho, eu quero te sentir molhado Antiano desse walk, caindo pra lá e pra cá Seguindo o mapa do tesouro, seu grelhinho eu vou achar Engoliu minha piroca toda gulosinha Saciei sua fome, saciei sua vontade de carburar essa droga Gestão inteligente, boto grana nesse site Fazendo dinheiro e o fudido tá contando história Movimento toda essa merda, tô de bloco em bloco Pego uma placa de racha, putaço Muito orgulhoso por essas vielas pra chegar na loja Ela vai roçar na Miry jeans, doidona de óbvio Vai, 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 vai À, vai, vai